E voltamos, voltamos, voltamos para esse segundo tempo, aqui até então Bocaiuva 3, Atletic 1, Bocaiuva 3, mas que jogas que estamos tendo aqui hoje, olha, ali no final do primeiro tempo, conseguiu ali, é, conseguiu ali, buscar os gols e conseguiu uma boa vantagem do Bocaiuva, mas nada perdido ainda, olha o Atletic, agora bem atrás de Patel, agora bem, começando agora nesse tempo, temos jogo, tudo possível, tudo possível aqui, Bocaiuva troca o passe, aí vem Bocaiuva, chutou, será, o goleiro, volta a bola, E aí E aí E aí E aí Atletico que agora troca pastas. E vem Bocaiúva. Bocaiúva com ela. Olha a chance! Não sai o gol. Bocaiúva ali, tentando chegar, mas o Atlético joga com mais raça. Muito mais em cima e não querendo dar espaço. Olha o Atlético chegando, perigo! E pega o goleiro. Bola sai, Atlético com ela agora, na sua linha defensiva. E você que nos acompanha, diretamente aqui, estamos do Rio de Janeiro. Quentino para ser melhor. Jornal norte do nosso Rio de Janeiro. Então, aproveite bastante aqui da nossa Liga Desportiva Carioca, que você se acompanha aqui na TV Mundo Atletico. Mas olha a chegada de disputa e é gol. Gol do Atlético! Atlético diminui a vantagem. Tão fazendo agora o jogo ficar 3 a 2. Olha só! Olha como o jogo é disputado. É Futsal! Chegando o Bocaiúva e pega o goleiro! Era uma oportunidade que não se devia perder. Mas que defesaça do goleiro! E vem chegando, chuta! Interceptado. Bocaiúva troca passes. Errou ali na transição para o goleiro. O goleiro deu mole, saiu. Tentou um chute direto. Não saiu. E vem o Bocaiúva brigando. Chega o Bocaiúva. Tirou, tocou. Vem para a jogada individual, costurou. Tentou o Jusinão sair. E vem o Atlético para o ataque. Tentando ali o empate. Vem o Bocaiúva agora. Vem o Bocaiúva agora, pelo meio. Tocou na lateral. Abriu, olha a jogada! Volta atrás. Toca passes o Bocaiúva. O Atlético. E vem, olha a disputa. Brigou por ela, pediu por um chão de camisa. Falta para o Atlético. E bem perigosa. E vem a falta perigosa para o Atlético. é o momento é o momento do empate talvez Bocaiuba todo na defensiva espertos ali chutou, bate na trave e não entra sobrou, chutou, bateu ali fica na frente do jogador do Atlético e não deixa ela passar aqui é defesa Bocaiuba com ela troca passes tentou sair não conseguiu finalizar nossa que defesaça de mão trocada ó E aí ó 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 Olha o Atlético brigando, chega o Bocaiúva no perigo e não consegue finalizar. Bocaiúva troca bases. Vindo, chutou para fora. Bocaiúva com ela. Tentou ali, disputou, consegue a bola. O Atlético. Olha o Atlético que conseguiu agora a bola, vindo no contra-ataque. E chuta para fora. O primeiro pega ela, jogando ela para fora. O momento do Atlético no jogo, buscando um empate. Temos jogo, temos jogo. Ainda temos muito jogo pela frente. Bocaiúva troca passes. Chutou. E foi gol. Gol, gol, gol do Bocaiúva. Não consegui ver daqui, desculpa, peço perdão. Mas foi gol do Bocaiúva. A Atlético agora, mais uma vez, dois gols atrás. Mas ainda tem tempo, tem como chegar lá. Troca passes, o Atlético. Tenta sair rápido, Bocaiúva não consegue. Olha o Atlético chegando e a gol. Gol! E já diminui. Atlético já diminui no placar, hein. Ficando agora, um golzinho atrás. Ouve um pedido de tempo. Voltamos aqui agora rapidinho. Bocaiúva, quatro, Atlético e três. Atlético rapidamente reage após o gol do Bocaiúva ali. E não deixa ficar aquela vantagem ampliando, né. Podendo buscar agora o empate. Mais uma vez, ficando apenas um golzinho atrás. Troca passes ali, o Bocaiúva. Troca passes ali, o Bocaiúva. E aí, o Bocaiúva tentou sair, não conseguiu. Olha a oportunidade. O Atlético tentando buscar ali o empate. E vem o Atlético buscando o empate. Toca ali para a lateral para o goleiro. Bora sair e vem o Bocaiúva. O Atlético briga para tentar ir agora. Empatar o jogo. E vem o Bocaiúva. Não conseguiu ele finalizar. O Atlético vem brigando para tentar o empate. Amarelo ali para o jogador do Atlético. Falta para o Bocaiúva. É a chance agora ali do Bocaiúva. O Bocaiúva que chuta. O Bocaiúva vem mais uma vez para a tarde. Olha o Atlético chegando. Brigando ali. Vamos nos caminhando para o final desse jogo. E até então 4x3. Tudo em aberto. Afinal é futsal. É brigado até o último evento. O Atlético troca passos e vem na garra. O Atlético troca passos e vem na garra. E o clima esquenta. E o clima esquenta. O clima esquentou. O clima esquenta. Final é o jogo. O jogo é disputado. 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 Então voltamos ao jogo. Expulsão um para cada lado, após a confusão, certíssimo, 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 para que não haja mais desentendimento. Não há mais desentendimento. Não há mais desentendimento. Aí, os jogos acabaram. Podemos retornar ao jogo. Nada de violência, hein, Bé, Jair? Não há mais desentendimento. E vem o Atlético numa falta perigosíssima agora no ataque. Tem cinco faltas ali, concluídas pelo time do Bocaiuva. Sinaliza o árbitro. E vem o Atlético no lance. Olha o Atlético pressionando. Tentando buscar o empate. Sai o Bocaiuva com ela. Encerra o jogo, Bocaiuva, quatro. Tentando. 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 Tentando.